Fala galera, beleza? Neste vídeo de hoje eu vou passar este pequeno fragmento da música Universal Miley da banda Liquid Tencil Experimenta, onde no finalzinho tem essa pequena passagem que lembra aqueles temas de circo, né? E eu postei um vídeo essa semana no meu Instagram tocando este pedaço somente, aí meu amigo Maicon comentou no inbox que gostaria de aprender, queria que eu passasse, né? E aí eu resolvi gravar um vídeo passando para vocês todos aqui este pequeno fragmento. Vamos utilizar aqui a escala cromática o tempo todo praticamente, ok? Então eu vou trazer a câmera aqui para mais próximo do braço da guitarra para você poder ver melhor e eu vou te passar aqui nota por nota. Galera, lembrando que eu tenho os meus cursos também, quem tiver interesse vai estar aqui um site na descrição, é só você clicar, você vai ser direcionado para o meu site, é simples, mas vão ter todas as informações lá, inclusive no WhatsApp, se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar é só me chamar, ok? Agora vamos para o vídeo. Vamos lá pegar essa parte, então eu começo já de cara com a escala cromática aqui, ó. Só que eu não vou tocar as quatro notas seguidas assim. Vou fazer isso aqui, ó. ó. 13, 12, 11. Depois eu volto na 12 e faço 12, 11 e 10. Depois eu vou para a corda Si, lá na casa 14 e faço 14, 13, 12 e volto na 13. Vamos entender até aqui, ó. Então eu tenho isso, ó, de notas. Certo? Só que nós temos uma rítmica um pouquinho diferente aqui no meio, ó. Nessa parte onde eu chego aqui na casa 11, ó. Nessa parte eu tenho uma leve acelerada que vai ficar da 11, 12 e 11, ó. Certo? Ok. Fez essa parte. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que começando aqui, ó. Na casa 15, ó. Então vamos lá. Essa segunda parte vai ficar aqui, ó. 15, 14, na corda Si, né. 15, 14, 13. Aí agora eu vou voltar aqui na 14 e faço 14, 13, 12. Aí eu vou para a corda Sol e toco aqui nas casas 15, 14, 13 e 14. Ficando assim, ó. É a mesma ideia da rítmica do começo, né, ó. Só que agora eu faço nessas casas que eu acabei de passar para você, ó. 15, 14, 13. Nessa 13 aqui eu já acelero, ó. Aí eu acelero até aqui na 12, ó. A partir da 12 eu já volto ao normal. De novo. Certo? Certo? Então aqui nós temos isso, ó. Vou começar aqui na 13, na corda Mi. Ok. Agora eu vou fazer aquela parte que é isso aqui, ó. Simples. Aqui na casa 13 da corda Si. Aí eu vou para a corda Sol e toco as casas 12, 11 e 12. Então, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. 13 na corda Si. 12, 11 e 12 na corda Sol. Repito isso, ó. Então vai ficar até aí. E agora eu vou fazer uma passagem na escala cromática aqui. Começando em Dó, tá? É praticamente a escala cromática mesmo, ó. Porque poderíamos fazer de outros jeitos, né? Por exemplo, como aquele exercício 1, 2, 3, 4. Mas nós vamos seguir exatamente a escala cromática. Nota por nota, ó. Vou começar aqui no Dó. Vou passar por todas as notas até chegar nesse Fá aqui, ó. Onde nós vamos terminar. Na verdade, nós vamos até esse Sol. Só que eu vou terminar nesse Fá. Então eu vou dessa nota Dó aqui grave até aqui nessa nota Sol. Passando por todas as notas até chegar nela. Tá? Então vamos lá. Escala cromática a partir daqui da nota Dó da casa 8 da corda Mi. Vamos de 4 em 4 notas. Então começamos aqui as 4 primeiras notas a partir da casa 8 da corda Mi. Vai ficar 8, 9, 10 e 11. Depois eu vou pra corda Lá e faço 7, 8, 9 e 10. Depois eu vou pra corda Ré e toco aqui as casas 6, 7, 8, 9. Depois eu vou pra corda aqui Sol e toco nas casas 5, 6, 7, 8. Depois eu vou pra corda Si, 5, 6, 7, 8 também. Vou pra corda Mi agora e vou fazer um salto aqui de casas da seguinte forma. Eu vou fazer as 4 primeiras aqui que vão ser nas casas 4, 5, 6 e 7. Certo? Certo? Depois daqui eu vou saltar com o dedo 1 pra casa 8. E vou fazer 8, 9, 10 e 11. Depois eu vou saltar com o dedo 1 e vou pra casa 12. Vou fazer 12, 13, 14 e 15. E termino aqui na nota Fá. Então vamos lá. Essa parte só da corda Mi. Como que vai ficar? Assim, ó. Então eu tenho aqui o salto mesmo de casas, né? Ok? Então essa escala cromática aqui, ó. E pra terminar eu faço aqui o power de Dó e Fá. Que eu faço Dó e Fá pra terminar. E finalizamos aqui o nosso... Podemos pensar como um exercício aí, né? Porque temos uma passagem palhetada aqui alternada no começo que nós temos que acelerar, né? Aqui essa parte. E também temos essa escala cromática que nós temos o salto aqui de casas. Então é praticamente um exercício bem legal de ser praticado. Ok? Então pratique bastante. Qualquer dúvida vocês podem mandar aqui nos comentários. Fechou? Valeu, até o próximo vídeo.